Eu só queria me distrair Quanto mal você me trouxe Você não faz ideia do que eu tô sentindo dentro de mim Eu só queria me distrair Quanto mal você me trouxe Você não faz ideia do que eu tô sentindo dentro de mim Andando pela rua na penumbra eu tô longe de casa Eu querendo seu abraço Mas essas vozes na minha cabeça me perturbavam Nosso mundo tava tão distante Nossos corpos nem se falavam Mas já não havia mais desejo entre nós Hoje eu sei a falta que você me faz Eu só queria me distrair Comecei a entender meu foco não era você E hoje eu tô aqui bebendo pra tentar te esquecer Sempre quando cai a chuva lá fora Eu lembro da nossa história Escrevi um futuro pra nós Mas tudo que eu falo cê ignora Mas cê nem tava presente Mesmo depois de tudo que eu passei Precisei de você Eu te liguei Mas você não me atende É difícil entender realmente o que a gente sente Eu só queria me distrair Quanto mal você me trouxe Você não faz ideia do que eu tô sentindo dentro de mim Eu só queria me distrair Quanto mal você me trouxe Você não faz ideia do que eu tô sentindo dentro de mim Mas você não faz ideia do que eu tô sentindo dentro de mim Mas você não faz ideia do que eu tô sentindo dentro de mim Mas você não faz ideia do que eu tô sentindo dentro de mim Mas você não faz ideia do que eu tô sentindo dentro de mim